Música Salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um videozão de vida real para vocês E no videozão de hoje rapaziada é o seguinte Mano, olha a picadilha desse cara, mano Virar homem rapaz, oxi Olha a calça dele mano, de vagabundo Gostou não, é o drip rapaz É, mas é o seguinte rapaziada, a gente tá indo agora lá no interior lá mano Que não vai tá sequestrando os óios, certo? Ah, beleza É nada rapaziada, é o seguinte Peguei a salveira do videozão aqui mano Porque a minha tá cheia de som, não dá pra carregar nenhuma moto lá, certo? Virar homem rapaz, hoje tá de brincadeira? Mas é o seguinte rapaz, ó CB1000 vai embora, certo? Nós tá indo no interiorzão agora Que eu vou tá pegando um carro Vou fazer meio que um rolo lá com o cara, certo? Vou tá dando a CB1000 E vou tá pegando um carro, certo? Chegando lá vocês vão ver que carro que é Nenhum zói sabe que carro que é, tio No bagulho Eu acho que é um gurgel, hein? É, vou logo pegar um Fusca Opa! Opa! E o técnico aí Mano, tive que passar no posto, rapaziada Porque é o seguinte Sabe a vera desse carinha aqui só anda como? No cheiro? Bebe muito e anda nada Rapaz, deixa ele escutar isso aí não Que ele te quebra, hein cara? Zero, sem ar-condicionado Tem nada aqui, ó Não, é completinho, véi Lógico que é Agora que ele Fuscaceu lá, meu amigo É relíquia, tá ligado Ali esquenta mais que tudo Tá bom, lá tem história Tem sim Ai meu Deus Fala aí então a história pra nós aí O carro foi criado lá em 1940 1900 de bolinha Então esse cara aqui chegou agora E já quer sentar lá Chegou agora O carro é 2000, filho, eu acho Então aí, chegou agora Chegou agora 20 anos já, filho Ele na rua Aí eu não aguento subir uma ladeira Não aguenta? Estou ligado O bagulho aqui, ó Vai até levantar a suspensão Eita Vai no reto? Nossa, ia levantar a suspensão O volante não queria virar mais, parça Meu amigo Agora o bagulho Ó 220, rapaziada No reto ele anda Ah, você fala que o carro desse não anda O bagulho é 220 por hora Tá devagar ainda Isso que é bom Isso que é bom Ó, da suspensão lá, rapaziada Agora o meu leque é ficha Mas como é que é que você fala Pros caralho Não é só no pneu Ah, é só no pneu, né Mas tive que pegar o carro do camarada Aqui emprestado, né Pra ir ali Porque Eu sou o cara aqui do paredão agora, né E ele falou que não vai Que nunca ia fazer frete É, aqui ó Primeiro fretezinho, rapaziada Caçaveiro dele, ó Levando a CB1000 lá pro Maranhão Lá pra Bahia, lá Lá pro João Galinha, lá É mesmo Ai, ai Acho que é nessa Não, é na próxima que tem que virar Não é nessa É na próxima Não sei, nem sei onde é É? Você tá ligado que você vai ter que voltar de pé Ah, não Você vai ter que voltar no toque Baixou de novo aí É, eu baixei aqui Você vai ter que voltar no toque do carro Não, demorou Mas cuidado, hein, fi Não é pra esculachar, não Não Vou esculachar, vou esculhambar Tudo, puxar no cavalo de pão É? Eu vou lá de noite Eu vou lá de noite lá Só corto Os fios daquela carroça Que você chama de Fusca É, não tem fio É ligado tudo no ar Ah, beleza É via bluetooth? Não tem ignição, cara Ah, beleza Eu pegou assim Então ela sai andando Nossa, esqueci que ia de ter logo a favela, né, mano Melhor nem nós encostar pra lá, né Ah, o cara vai brecar nós Aí, ó Aí, rapaziada Saveirinho, vê que vê, hein Rapidão, hein Esse aqui é meu novo carro, rapaziada Vou tá pegando o Corolão aí, ó Vai vir projetinho E, mano, esse carro aqui, rapaz Eu não vou tá baixando ele muito, não, mano Porque... Tá batendo palma, hein Parabéns É? Parabéns? Mas é o seguinte, rapaziada Esse carro aqui vai ser mais pro dia a dia, certo? Pra trampar Eu vou tá jogando um joguinho de roda nele Ou se não, eu vou tá deixando assim mesmo, rapaziada Só vou tá dando uma baixada só nele, tá ligado? Porque a Saveiro não dá pra andar no dia a dia com ela, não, hein, mano Deixa eu dar um só... Fazer um projetinho aqui Não, aí é só pra trampo, filho Tá ligado Mas é isso, rapaziada Vou dar um salve aqui no cara aqui Desenrolar com ele E marcha Então, rapaziada Já tamo aqui na cidade já, certo? Tamo com a Saveiro do Vitinho aqui, ó Mano, olha o zóio com o meu carro, rapaziada Deixa eu baixar essa Saveiro aqui Ô, mano Meu Deus do céu, mano É, bate Só bate, filho Tô testando Tô testando É, tá testando, né? Tá bom, então Vai parar na oficina mais tarde É? Rapaz, você bater isso aí, eu pego aquele Fusca e amasso com a mão mesmo, é uma lata? Ó Aqui, filho, ó É, da hora Eu? Naquela oficina ruim? Vou nada Que bacana a promoção Vou nada Esses dias eu levei lá meu carro com freio e voltou sem? Aí, ó Aí, mano Ai, jo Não falo nada pra você, mano Minhas vistas hoje tá meio pá Rapaz, pra mim, então Pra mim tá mais pra lá do que pra cá, entendeu? Meu amigo Nossa, mano Esses dias aí minha vista tá ruim demais, rapaziada Ave Maria As compras aqui que nós comprou lá no centro, hein? Logo no maninho lá, acho que eu esqueci o nome Logo do Dacel Nossa, ó Derrubaram alguma coisa ali, eu acho, hein? Ai, ai Oxi, cadê minha saveira? Ah, não acredito que o Vitinho pegou minha saveira, não, parço Ixi, mano Ah, não, mano Não creio mais, não Ô, filho, pega minha XR Vai lá pra sua casa lá, beleza? Toma cuidado, filho Que aí é pelo, é nova Não, demorou Mais tarde encosta aí Vou ali fazer um call ali Demorou Mano, ó, tá escutando esse som, parça? Eita peste Tá pôcando aí, mano Mano, espero que seja no vizinho essa palhaçada Falou, falou Ah Fazendo festinha, né? Pronto, convoco a chuca Pronto, convoco a chuca Aí, bebê, pode ficar à vontade É? Pode ficar à vontade? Oh, quem chegou aí? É, quem chegou, vem cá que você vai apanhar já Já vem O quê? Não vi direito, não Não quer que você é meu pai, não Ah, eu sou o pai Eu que sou dando essa casa aqui, ó Meu filho Mentira, garoto Ele é meu filho, ó Mijão Mentira É, né? Eu ia te mostrar o carro Não traga minha festa, não, cara Toma Só uma bicura O meu carro falando nisso Eu não devo satisfação pra você não, rapaz Eu achei roubou o meu carro Que cacete O carro que é meu, filho? Eu coloquei logo a sua aqui, ó Tá no meu nome? Meu tio, né? O bairro É, tomara que o expedicial venha aqui e prende meu carro aqui dentro de casa Não prende que eu já vou desligar a sua Olha o carro que eu comprei, filho, ó Troquei lá na CB1000 lá Aqui, ó Corolão de manobra Tá desmerecendo? Não, dá hora Não, dá hora Desmereceu, né? Não, dá hora Tá desmerecendo Não, não Não, nem entra Nem entra Desce Desce, desce Desce, desce, por favor Desce Desmereceu o bagulho aí, rapaz Tem uns caras bons ali pra você baixar esse carro aí Não vou baixar, filho Vou andar com ele assim mesmo Não vou Quem é você, rapaz? Você não manda em mim, não, louco Você ia mandar no carro do meu pai? Ai, ai, ai Mano, eu vi uma roda passando aqui de uma moto, mano Poxi Cara, por aí, ó Ô, gente Ô, rapaz Ô, gente boa E aí, beleza? Ô, mano, e aí? Tô vindo lá do treino lá, mano Caralho, essa moto aí Tá pique natal, hein Ah, tô vindo lá do treino lá Que a gente foi aquele dia lá no Rodoanel lá Ah, certo Mas e aí, você mora por aqui? Moro, pô Moro aqui na terceira rua de baixo aqui Ah, certo Tô, tá fazendo Tô de boa Tô de boa Ô, que zé Uita Tá rolando esse churrasquinho, mano Encosta aqui com nós No churrasquinho Chega aí, pô Nossa, mano Precisa ficar nervoso não, cara Pode deixar aqui? Não espanta minhas gatas não, hein, cara Mano Ai, ai Mas é ali Bom, se a polícia vir aqui Você troca ideia com os caras, né? Vai vir não Os caras tá Aí, ó Pegou uma gatona aí Troca ideia Pegou uma carninha ali Uma bebidinha Pode ficar à vontade aí Taducha Ah, mano Que que foi? O que que você quer? Ô, tô escutando um tiro lá fora Olha lá Tá tirando pra cima Tá doidão Chega aí Mano do céu Deixa eu ver Que caminhada é essa Rapaz, não me escuta Nossa, eu tô escutando só os pipocos pro alto Ele falou que eu não sei o que é bom na vida ainda Nossa Ô, gente boa Mano, tá bem, cara? Tô bem mal, tô bem mal Rapaz, não agacha não, homem Cadê o pretinho? Nossa, olha lá Rapaz Ei, dá uma batizada, cara Dá uma batizada Rapaz, não sei não Sei que bebeu Batizada O cara bebeu umas 15 Nossa, toma cuidado com a piscina, filho Vai pra lá Não, não vi Nossa senhora Rapaziada Eita, caiu, rapaziada Mano, vou encerrar o vídeo aqui, mano Que o bagulho tá louco Nesse churrasco aqui, certo? E é nóis E aí É nóis E aí